Música Muito boa noite, bem-vindos à Noite Informativa. Preços de produtos e serviços voltaram a subir em todo o país. Em julho, a inflação média anual subiu para 11,7% depois de ter atingido 10,12% no mês anterior. Preços de produtos alimentares e diversos sobem sem parar desde que o ano iniciou. Em julho, a inflação bateu o maior recorde dos últimos quatro anos ao atingir 11,7%. Os dados do Instituto Nacional de Estatísticas mostram que a vida está mais cara para os moçambicanos. Veja a seguir a lista de alguns produtos básicos que viram seus preços se agravarem. O preço do óleo alimentar subiu 7% em julho. Do arroz, 2,2%. A cebola está 5,5% mais cara. Preço do carapau agravou-se em 4,7%. Preços da farinha de milho e do peixe seco também aumentaram em 1,3% e 4,8%, respectivamente. Mas os salários continuam os mesmos. Chegou a hora de apertar os cintos. Há famílias que já tinham cortado nas despesas e terão que cortar ainda mais. Em suma, a gestão do orçamento familiar terá de ser mais criteriosa. Até julho de 2015, a inflação média anual era de apenas 2,23%, menos 9,47 pontos percentuais em relação a este ano. No mesmo período de 2014, os preços só tinham subido até 3,39%. De janeiro a julho, a cidade da Beira foi a mais cara, já que os preços subiram em 12,18%. Neste ranking, Nampula ocupou a segunda posição com 12,17% e cidade de Maputo, a terceira, com agravamento de preços de 8,42%. Na província da Zambésia, o ambiente de negócio está cada vez menos favorável. Mais de 10 estabelecimentos comerciais fecharam as portas. A Direção Provincial da Indústria e do Comércio aponta a crise política como fator principal. Mais de uma dezena de lojas na cidade de Climane estão encerradas devido ao fraco poder de compra por parte dos clientes. O Direção Provincial da Indústria e do Comércio diz que o governo está a par da situação. Bom, naturalmente, nós temos estado a acompanhar. Há aqui que registrar, por exemplo, a questão do encerramento, da importe e exporte, tanto que é um estabelecimento comercial na cidade de Climane. Há outros dois também que, por via da crise, tanto enceraram. É sabido que, portanto, a questão da circulação de pessoas de bens está condicionada. Com os ataques, temos estado a notar, na província da Zambésia. Falo concretamente, na Estrada Nacional Nº 1, a Norte, o ponto de Morotone e a Sul, na zona de Zero e Sábio. Momade Juízo diz que, para além da situação econômica, a tensão política e militar é a principal causa deste fenômeno. E explica porquê. Os índices de preços têm estado a crescer e nós, como governo, estamos preocupados. O nosso apelo é que, portanto, a Renamo pare com esses ataques e possa deixar que as pessoas circulem livremente, os bens circulem livremente, para que possamos ter disponibilidade, então, de produtos, não só os produzidos internamente na província, como também os que vêm de outros pontos, portanto, do país. Esta situação, portanto, é a situação que nos traz constrangimentos bastante severos, portanto, no processo de disposição de produtos. Refere-se que, nos próximos dias, o governo, com o setor privado, vai discutir e inclimar assuntos ligados à situação econômica da província. Empresas moçambicanas falsificam documentos para não canalizarem descontos ao Instituto Nacional de Segurança Social. A informação é revelada pela Ministra do Trabalho, que adiantou que as empresas devem ao INSS mais de 600 milhões de meticais. Na abertura da reunião nacional do Instituto Nacional de Segurança Social, Vitória Diogo quis deixar um alerta. Há empresas na Zambésia, Maputo de Cidade e Província a falsificarem o certificado de quitação, com o objetivo de não canalizarem os descontos à Segurança Social. A ministra não adianta, no entanto, quanto se perde com a fraude. A falsificação das tratadores de quitação demonstra a existência no nosso ser de falsificadores no nosso sistema e no rastreio dos mesmos que já está a culminar com a suspensão dos envolvidos e o devido tratamento nas instâncias competentes. Temos casos na Zambésia, temos casos na província de Maputo, temos casos na cidade de Maputo. Este também é um sinal de quão firmes estamos no combate a esta prática. Atualmente, as empresas devem ao INSS mais de 600 milhões de meticais, depois de terem sido recuperados 148 milhões. Aliás, dos 862 milhões 949 mil 601,16 centavos, valor em dívida, 148 milhões 110 mil 744 milicais e 92 centavos foram recuperados, sendo que deste valor, 144 milhões 232 mil 686 milicais foram recuperados após a interpelação extrajudicial. A Confederação das Associações Econômicas pede rigor nas contas do INSS, considerando a crise econômica que o país atravessa. O fato é que a qualidade dos investimentos do INSS deve ser melhorada. Finalmente, e fazendo jus à atual crise econômica, a despesa do INSS deve ser controlada. Controlada para evitar que se torne insustentável. Com a falência em cascata de muitas nossas empresas devido à conjuntura, não temos dúvidas que a receta do INSS também será afetada. Temos que ver onde podemos cortar as gorduras do sistema, sem, no entanto, causar impactos no pagamento das prestações e nos investimentos que o INSS comprometeu. A reunião anual do INSS vai até sexta-feira e deverá discutir a sustentabilidade da instituição e a qualidade no atendimento. No bairro Mucatini, província de Maputo, 20 famílias continuam a precisar de apoio depois de suas casas terem sido destruídas pelo vendaval do dia 4 deste mês. Para além destas, mais 200 casas sofreram danos. Foi neste estado em que ficaram as casas dos Quartirões 3 e 5, no bairro de Mucatini, no município da Matola, na sequência do vendaval da tarde de 4 de agosto. O governo contabilizou 280 casas que não conseguiram resistir aos ventos de 70 km por hora. Uma delas é de Filismina Benjamim. Quando o mau tempo chegou, a jovem de 33 anos estava a vender na baixa da cidade de Maputo, de onde tira o seu sustento. O vento levou consigo as chapas de zinco da sala, do quarto e da cozinha, da sua casa de tipo 2, construída com material convencional. Por enquanto, Filismina não consegue calcular o prejuízo, mas conta que perdeu muitos bens. No dia do vendaval, perdi chapas, mesas, cadeiras, casa de banho. No único quarto cuja cobertura resistiu ao vendaval, Filismina teve que acolher uma vizinha e mais duas crianças, que também havia o teto da sua casa a desabar. É isso que vocês estão a ver. Chapa e aquela barota e todas caíram ali. Outras caíram ali naquela árvore que vocês estão a ver ali. E chapas daquela casa também. Estavam juntos. E conseguiram dormir na casa no mesmo dia? Não, dormimos naquela casa ali, como ficou o quarto daquela senhora. E depois qual é o apoio que tiveram? Nenhum. Do total das casas destruídas, dez são de construção precária. Uma delas era de Anabela Macuacuá. Na noite de 4 de agosto, ela e os filhos refugiaram-se numa casa vizinha, mas agora moram nessa tenda. Recebemos lona, um quilo de farinha, um pacote de massa, cinco quilos de arroz. E daqui para frente, como é que serão os dias? Ainda estamos assim mesmo, ainda não começamos nada mesmo. Ainda estamos assim para tentar de novo. Ainda é difícil. O apoio chegou para a parte dos afetados, pois há mais de 30 famílias a precisar de ajuda. Sim, a necessidade neste momento é de que, como vocês veem, o apoio está a realizar os poucos poucos. Só que não é possível de todos, mas precisar do apoio, mas de aquelas pessoas que ainda faltam de ser apoiadas. São as necessidades que nós temos de algumas tendas e sapas para a população. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades explica que priorizou as famílias mais vulneráveis e que continuou a fazer um acompanhamento dos afetados. Entregamos quites de abril, entregamos também artigos de vestuário, mas também alguma comida que o município, o nosso município da Matola, providenciou as famílias afetadas. E, portanto, estamos a ver, também, a assistir, ver como é que as pessoas se reerguem desta situação. Sem parcelamento, água e energia, Mucatim é um dos bairros em expansão do município da Matola, habitado por mais de 700 famílias. A Renamo diz estar à espera da resposta à proposta enviada ao Presidente da República, contendo algumas condições para o cessar fogo. O teor do documento não foi revelado, mas o partido Afonso da Cama diz que as tréguas no campo de operações militares estão condicionadas à resposta de Filipe Nhuze. Segundo informações reveladas hoje pelo chefe da delegação da Renamo, na Comissão Mixta, há uma proposta submetida recentemente ao Presidente da República que fala sobre possíveis tréguas, mas que ainda não tem resposta. Dizer publicamente que o Presidente da Cama mandou uma informação que eu não devo revelar, porque é uma informação que o chefe de Estado, Presidente da República, tomou. Portanto, estamos à espera da resposta do Presidente da República sobre esse documento. Portanto, neste momento nós estamos à espera da resposta. E não quero aviantar, porque de fato... Não quero entrar em detalhes, porque estamos em negociações. Enquanto espera pela resposta da carta enviada a Filipe Nhuze, ao nível da Comissão Mixta, a Renamo continua a negociar a governação das seis províncias onde reivindica direito de dirigir. Nesta quarta-feira, a Renamo reuniu-se em separado com a equipe de mediação para falar sobre a matéria. Estamos na discussão e como devem saber, nas negociações não é muito fácil termos conclusões parciais. Então, estamos em debate, por isso, evitamos trazer aqui pormenores, porque os pormenores só terão que vir no fim para não defraudar a expectativa dos moçambicanos. Depois de ouvirem separado as duas delegações no diálogo, os mediadores vão agora analisar os posicionamentos em cima da mesa e apresentar sugestões de como ultrapassar as divergências existentes. O chefe da delegação do governo na Comissão Mixta confirma a existência da carta da Renamo impondo condições para o cessar fogo. Em contacto telefónico com a STV, Jacinto Veloso afirma que a carta já tem resposta. Confirmo que há uma carta do gabinete do presidente da Renamo indicando umas posições que se depreende, não está explicado na carta, que depreende que são posições que a Renamo gostaria que as forças armadas se deslocassem para lá, em vez de estar nesta posição que estão agora na Grumbosa. O presidente respondeu indiretamente, falou com a pessoa que trouxe a ideia, um dos mediadores, mas a resposta mesma foi dada na Comissão Mixta por mim próprio, como chefe da delegação. Não falamos expressamente da carta, mas dissemos que o afastamento solicitado não é aceito. E o cessar fogo significa que excessa fogo, não há mais fogo, fica suspensa todas as atividades armadas, violentas, e cada um, cada parte fica nas posições em que está, garantindo que não há mais fogo. E isso é garantia suficiente para quem não é preciso afastar. Isso é a regra, qualquer cessar fogo aí pelo mundo, cada um fica nas suas posições. Esta foi a resposta, mas é claro, não foi a resposta do Presidente diretamente, por escrito, ou coisa assim como talvez desejaria, mas foi uma resposta. E este foi dado, inclusive, na frente dos mediadores, na reunião. Portanto, nessa altura, quem tem que dar alguma resposta é a Rename. Porque isso está na mesa das negociações. Agora, uma coisa é certa, o Presidente da República, o Presidente Jacinto, O que ele já afirmou e que eu posso reproduzir é que, se ele não mandar parar os ataques armados, essas ações de diversos tipos, que na prática são ações puramente terroristas, que ele manda parar imediatamente, como comandante em chefe, todas as ações, toda a ação das Forças Armadas de Defesa do Samuí. O Presidente da República voltou a reiterar a sua disposição em encontrar-se com o líder da Rename para restabelecer a página em Moçambique. Flip News reagia assim à solicitação feita pela população do distrito de Jangamo, em Inhambane. No comício popular realizado no distrito de Jangamo, em Inhambane, a população pediu ao chefe do Estado que sentasse com o líder da Rename de modo a restabelecer a página em Moçambique. Em resposta, Flip News reiterou a sua disponibilidade e disse que, a depender apenas de si, o assunto já estaria resolvido. Quando vocês falam Presidente, tem que falar com o líder da Rename. Fala de que presidente? Porque esse presidente quer falar, se quiser agora. Afinal, quem é que não quer falar? Eu, o vosso presidente. Se estou aqui, eu estou aqui, estou pronto. Eu quero dizer que estou aqui, eu posso sair daqui da reunião e ir falar. Por isso, não precisa dizer presidente tem que falar, o presidente tem que falar, o presidente quer falar. Filipe News foi ainda confrontado com a falta de qualidade de corrente elétrica e a expansão da mesma para outros pontos daquele distrito e defendeu na ocasião o uso de múltiplas fontes para geração da corrente elétrica. Não estamos a trabalhar neste assunto. Está agora a instalar a construção da linha de alta tensão que tem que vir de Ressandro Garcia, passando para o Gaza para ver se reforça a Gaza e chega também até aqui. No mundo, não se consome energia só de uma central ou de um tipo de energia. O que se quer é boa energia, energia de qualidade. Esta província produz gás o que significa que se pode fazer uma central de gás e produzir energias de qualidade para abastecer esta zona sem grandes custos de trazer. Depois do distrito de Jangamo, Filipe News deverá escalar esta terça-feira o distrito de Finelour que foi palco há dias de um ataque de homens armados da Renau que matou uma pessoa. Filipe News prestou solidariedade das vítimas do último ataque atribuído aos homens armados da Renau no povoado de Tzane em Funhalouro. No segundo dia da visita de trabalho que o presidente da República efetou à província de Ngambane, Filipe News escalou o distrito de Funhalouro. O chefe de Estado prestou solidariedade às vítimas do último ataque atribuído aos homens da Renau e disse que episódios do gênero têm de acabar. É meu nome próprio é nome dos moçambicanos da toda a sociedade civil daqueles que primam pela justiça para solidarizarmos com o distrito de Funhalouro com o posto administrativo de Tome que tem estado a ser violentados e muitas das vezes não sabem o que vai acontecer no dia seguinte então queremos manifestar a nossa solidariedade para vocês todos aqui em Funhalouro e por isso que viemos aqui para darmos a nossa cara e dizer que o governo está convosco em Funhalouro. Por ocasião do dia africano da descentralização e desenvolvimento local que se celebra esta quarta-feira Felipe Nussi disse que o objetivo do seu governo é que sejam as comunidades locais a decidirem sobre os seus próprios problemas. É entregar as decisões a tomada das decisões ali perto do povo há uns que entendem que descentralização é ter ele o poder ou é ter ele o hospital ou ele é ter o cajueiro a descentralização é levar as coisas para o povo levar o poder ao povo vocês têm a vossa estrutura independente que está aqui convosco a trabalhar que não precisa de perguntar Massinga ou Inhasoro não precisa de perguntar aí Shibuto aqui vocês tomam as decisões sobre aquilo que vocês querem através dos vossos conselhos consultivos. A população de Funhalouro queixou-se da escassez de água naquele distrito e o chefe de estado anunciou na ocasião um arranque para breve da construção de oito fontes de água e a reabilitação de 30 furos para a obtenção do precioso líquido. Passam hoje 15 anos desde que Moçambique teve a primeira lei de imprensa. O presidente da República Flip News felicita os jornalistas pela conquista mas faz duras críticas àqueles que desrespeitam os direitos dos cidadãos. A 10 de agosto de 1991 Moçambique contou com a sua primeira lei de imprensa numa altura em que o país ainda era assolado pela guerra de desestabilização. 25 anos depois o chefe do estado moçambicano considera que foi uma conquista para a imprensa moçambicana sobretudo porque era dos poucos países africanos com a referida lei. Filipe News se felicita aos jornalistas moçambicanos pela conquista mas não poupou críticas àqueles que segundo diz usam mal a lei e desrespeitam os direitos dos cidadãos. A informação deve ser trazida com isenção com transparência onde o pluralismo e a diversidade é respeitada com responsabilidade e respeito a informação seja construtiva ajude a coesão dos moçambicanos e difunda os valores do patriotismo para o povo moçambicano e é verdade que isso só se faz dizendo a verdade não escondendo a verdade e também dizendo a verdade não criando a inverdade e respeitando os direitos de cada cidadão. Filipe News fez estes pronunciamentos durante o comício realizado no fim da tarde desta quarta-feira na localidade de Mapinane no distrito de Vilancul onde entregou à comunidade daquele ponto do país uma ambulância para o hospital local. E por ocasião do dia da lei de imprensa os jornalistas juízes e membros da sociedade civil concordaram ter havido uso abusivo da lei e apresentaram alternativas variadas para a prevenção. O anfiteatro da Universidade da Politécnica na cidade de Maputo foi espaço escolhido para os debates da celebração dos 25 anos da lei de imprensa. No primeiro painel moderado pela diretora de informação da SOI Olivia Maçango os participantes discutiram o direito à honra a vida privada e a imagem do cidadão. Na ocasião o jornalista Fernando Gonçalves defendeu que qualquer situação que envolve detentores de cargos públicos em notícia pôs aos mesmos exigido comportamento exemplar. As pessoas que exercem cargos públicos que têm responsabilidades públicas que têm privilégios pelas responsabilidades que exercem é importante sublinhar que tudo aquilo que as pessoas que exercem cargos públicos fazem é de interesse da sociedade. Esta ideia foi questionada pelo antigo diretor do jornal Notícias Rogério Citoi que defende tratamento igual para todas as fontes de informação. Hoje nós vemos cidadãos com catruzinhas mas não vemos nos jornais todos os dias noticiários de pessoas adultas com catruzinhas isto é noticiado como se fosse é noticiado anonimamente do ponto de vista que não traz o nome concreto de quem é que está com as catruzinhas mas se for uma figura pública isso é notícia ou não é notícia e é notícia porquê? Os juízes dizem que as notícias sobre figuras públicas só fazem sentido quando envolvem casos criminais chamam ainda a atenção ao respeito pela presunção de inocência por parte dos órgãos de informação Uma entidade que é uma figura pública e comete em caso um ato de agressão contra a própria mulher este ato releva para efeitos de publicitação pública claro que releva porque em Moçambique o crime de violência doméstica é pública acompanhamos de um certo periódico de um certo jornal a publicação de uma notícia de que o procurador Marcelino Villanculos que foi assassinado foi assassinado porque alegadamente recebeu dois milhões de medicais prometendo inocentar ou de tudo fazer então eu penso que todo o nosso trabalho tem que ter em conta que é a imagem ao bom nome das pessoas que tem que ser respeitada assassinar uma pessoa e depois ver outros assassinarem o seu caráter eu acho que ultrapassa todos os limites de sensatez a abertura do debate que marca a celebração dos 25 anos da lei de imprensa foi feita pelo ministro da justiça assuntos constitucionais e religiosos em representação do primeiro ministro o jornalista Jeremias Langa considera que a liberdade de imprensa regrediu desde 2004 devido a interferência política nos órgãos de comunicação social já a diretora executiva do Fórum Nacional das Rádios Comunitárias Benilde Inhalevilo diz que há perseguição às rádios comunitárias o segundo painel do debate sobre a lei de imprensa abordou a história percurso e desafios para o jornalista Jeremias Langa a interferência política na imprensa deixou de afetar exclusivamente os órgãos públicos e tende a abranger os órgãos privados para mudar o cenário Langa sugere o reajuste da lei de imprensa e do papel dos órgãos de regulação da comunicação social esta lei foi muito importante até agora trouxe teve um enorme avanço relativamente ao seu tempo como até o próprio Fernando Lima referiu aqui nós temos que ajustar esta lei ao contexto atual em esse sentido há definições que são importantes no nível da regulação desta indústria que é uma indústria portanto qual é o papel do gabinfo qual é o papel efetivamente do Conselho Superior da Comunicação Social o Conselho Superior da Comunicação Social do jeito que o temos hoje em dia ela é eficaz por sua vez a diretora executiva do Fórum Nacional das Rádios Comunitárias queixou-se de falta de valorização daqueles órgãos de comunicação pelo governo que apesar de termos a Constituição termos a lei de imprensa termos várias políticas que dão e mostram a necessidade e tem orientações para a criação de serviços de radiodifusão comunitária até hoje nós não temos uma lei ou uma regulação específica para as rádios comunitárias portanto as rádios comunitárias funcionam ainda como se fossem rádios comerciais e como tal são sujeitos a pagamentos de diferentes taxas que elas próprias não têm condições Já o presidente do Conselho Superior da Comunicação Social Tomás Vieira Mário prometeu tomar em consideração todas as intervenções apresentadas Estou de acordo que as questões de regulação vão até para o Conselho Este Conselho tal como foi formulado é algo que não é peixe nem é carne e nós temos dito isso e reconhecemos mas também reconheço que não tem sido fácil o conceito de órgão regulador parece que assusta muitas pessoas mas acho que é para aí que temos de caminar ou então não vale a pena ter um órgão que não tem grande relevância sobre o que libera O debate sobre a lei de imprensa denominada Lei 18-91 de 10 de agosto aprovada pela Constituição de 1990 foi organizado pelo Conselho Superior da Comunicação Social órgão de disciplina e de consulta que assegura a independência dos meios de comunicação social O Conselho Superior o jurista e político considerando o papel extraordinário na promoção e defesa da liberdade de imprensa em Moçambique emocionado que o Datonguana quase não acredita na distinção Portanto, amigos são jornalistas são jornalistas eu conheço vários que estão aqui são jornalistas que fazem o combate no dia a dia Joaquim Chissano antigo presidente da república diz que a liberdade de expressão não é um tema pacífico e que é preciso interiorizar Liberdade de imprensa é algo muito complicado Portanto, a liberdade de imprensa é algo que precisa de ser interiorizado pelo nosso público para poder receber mesmo quando recebe rajadas Além de ministro da informação Teodato Unguana foi ministro da justiça juiz conselheiro e participou no processo de negociação do acordo geral de Roma A HCB vai criar um site na internet para permitir que os bancos comerciais tenham acesso a informações dos seus fornecedores O portal faz parte da política de conteúdo local da HCB O site eletrónico da hidroelétrica de Caora Bassa começa a ser montado em 10 dias Com o portal de financiamento a HCB pretende facilitar o acesso ao crédito a pequenas e médias empresas bem como o acesso à informação aos bancos Atualmente 75% das compras da HCB são feitas em empresas nacionais O portal de financiamento de financiamento e os funcionários com a HCB Para viabilizar o projeto a HCB assinou esta quarta-feira um acordo com os maiores bancos comerciais do país O BCI um dos signatários diz que o acordo é importante para dinamizar a economia nacional Estando ligado estando ligado a um grande projeto nacional fica a ser bem perceptível que o risco daquela empresa que fornece os serviços ou os produtos é menor porque tem um cliente que é uma entidade muito importante neste caso a HCB que vai seguramente honrar o contrato que vai ter prazos de pagamento estipulados e isso permite mitigar o risco para o banco que quer financiar Logo com menor risco teremos menor taxa de juros e penso que todos temos a ganhar as instituições financeiras porque conhecem melhor os seus clientes e o crédito que estão a conceder A hidroelétrica de Caora Bassa tem um outro portal direcionado aos seus fornecedores criado em 2013 que já conta com mil empresas cadastradas A hidroelétrica de Caora Bassa vai pagar ainda este ano a dívida que contraiu para reverter o empreendimento que era controlado pelo governo português ao Estado moçambicano A empresa prevê pagar 100 milhões de dólares em falta até dezembro 12 meses antes do fim do prazo Tudo está alinhado para que de facto a amortização total da dívida da HCB aconteça antes do previsto no contrato de financiamento O contrato de financiamento prevê que a amortização total aconteça em dezembro de 2017 A nossa estimativa é que ainda no decurso do corrente ano ocorra a amortização total da dívida Portanto, pelo menos 12 meses antes do período previsto Porque há pagamentos todos os meses Então, todos os meses este valor muda mas provavelmente próximo de 100 milhões de dólares Semanas depois da Cervejas de Moçambique ter anunciado a redução de vendas já em resultado do abrandamento da economia Esta quarta-feira a empresa contrariou o anterior discurso e informou que o volume de vendas cresceu 12% em 2015 comparativamente ao ano anterior Pela primeira vez em muitos anos as vendas de cervejas de Moçambique estão abaixo do ano anterior De facto a norma sempre foi crescimento face ao ano anterior e este ano pela primeira vez em muitos anos as vendas de cervejas estão abaixo do ano anterior Nesta quarta-feira durante a Assembleia Geral Ordinária Pedro Cruz Diretor-Geral das Cervejas de Moçambique contrariou o seu próprio discurso anunciando um crescimento no volume de vendas em 12% O volume total de vendas da empresa cresceu 12% em relação ao ano anterior suportado pela cerveja que cresceu 15% A receita de vendas cresceu 17% impulsionada pelo forte crescimento de volume combinado com uma estratégia de moderação de preços O alto crescimento da receita de vendas suportou o forte crescimento do lucro líquido em 18% face ao ano anterior apesar do aumento significativo dos custos de produção devido ao impacto da desvalorização do metical no custo das matérias-primas e materiais importados Tomás Salomão presidente do Conselho de Administração disse que a situação económica de Moçambique impõe desafios crescentes a cervejas de Moçambique A recente desaceleração da economia do país vai implicar que o próximo ano financeiro seja mais desafiador No entanto estamos confiantes que o desempenho da CDM a médio e longo prazo irá permanecer robusto consubstanciado pela nossa estratégia pela força das nossas marcas e talento dos nossos colaboradores Estes pronunciamentos foram feitos durante a Assembleia Geral Ordinária que juntou membros do Conselho de Administração acionistas e outros interessados O gestor da empresa de construção às reconstruções reconhece o não pagamento de salários a trabalhadores entretanto desmente acusações do setor de saúde segundo o qual a empresa não teria concluído obras de uma unidade hospitalar em Bajone província da Zambésia no ano de 2013 O diretor provincial da saúde na Zambésia veio ao público indicar a empresa às reconstruções como uma das que não cumpriu o compras de contrato de obras de construção do hospital de Bajone distrito de Mucubela em 2013 Mas sim foi um assunto da falta da seriedade do empreiteiro às reconstruções Nós estamos cientes e prometemos que vamos selecionar essa questão nos próximos meses O que está a acontecer é que o empreiteiro não orou com os seus compromissos abandonou a obra desde 2013 e também não pagou os salários de quatro meses aos trabalhadores que estão a fazer esta obra Nós tivemos informação desta situação solicitamos o empreiteiro para negociar a situação da obra bem como também a situação dos salários o empreiteiro não orou os compromissos O proprietário da empresa às reconstruções já reagiu apresentando provas documentais que cumpriu com o sucesso a construção do hospital de Pachoni A única coisa que eu tenho a dizer é que não corresponde à verdade que o empreiteiro abandonou a obra em nenhum momento eu abandonei a obra Aquela obra foi iniciada e terminada e temos uma sequência de documentação que ilustram que de facto o trabalho foi entregado ao dono da obra Como podem certificar aqui primeiro fiz uma carta um pedido de entrega definitiva da obra de construção do bloco de internamento de Bajoni no dia 8 de julho de 2013 Essa carta foi dirigida à Direção Provincial da Saúde de Clima para o Departamento Técnico e tendo esse reagido positivamente saímos fomos ao terreno procedemos à entrega definitiva da obra e lavraram-se os atos de entrega cujos mesmos passaram a ser assinados por mim a qual tal do dono da empresa e a fiscalização faltando apenas o Diretor Provincial por essa razão que os atos ficaram ainda com a Diretor Provincial da Saúde Entretanto às reconstruções deve salários a um grupo de nove trabalhadores que segundo garantias serão pagos até o final deste mês A sociedade civil exige maior intervenção no processo de discussão e elaboração do orçamento do Estado As organizações pedem ainda que haja maior divulgação do documento para que os cidadãos independentemente da sua instrução entendam a sua importância O orçamento do Estado é um dos documentos mais importantes da vida dos cidadãos Ele discrimina e planifica as necessidades que o governo pretende executar durante um determinado ano É por reconhecer essa importância que a sociedade civil exigiu esta quarta-feira uma maior informação e participação nos processos da sua elaboração Formalização dos espaços de participação O governo sempre diz que sim há espaços a nível setorial mas os espaços não são formais Significa o que? Que cada província cada distrito cada ministério faz da sua maneira e com metodologias bastante diferentes Então esse tipo de metodologias e esse tipo de falta de alinhamento de enquadramento em termos de metodologia em termos de abordagem faz com que não haja uma forma muito mais produtiva de participar nos ciclos de planificação Então este espaço não está sendo aproveitado pelo que não se realiza o Observatório de Desenvolvimento tanto desde o segundo Observatório de Desenvolvimento do ano passado não foi realizado e neste ano o Observatório de Balanço a nível central não foi realizado mas em contrapartida temos as províncias algumas províncias que continuam a realizar os seus Observatório de Desenvolvimento Outra questão amplamente debatida é o acesso ao documento Para estes participantes há que tornar o orçamento Estado mais acessível intensificando a sua divulgação De acordo com a representante do Ministério da Economia e Finanças as contribuições serão tomadas em conta para a melhoria do processo de discussão e elaboração do documento Tomamos nota alguns são desafios constantes que temos e temos que continuar a refletir e acreditamos que no âmbito do processo de reflexão em curso que está para breve já a apresentação de alguma proposta e discussão com a sociedade civil vamos poder aprofundar mais esta questão da participação da sociedade civil dentro do ciclo de planificação tomando em consideração estas questões que aqui foram apresentadas O encontro de reflexão foi realizado pelo Ministério da Economia e Finanças em parceria com a Unicef e contou com várias organizações da sociedade civil É a altura de fazermos uma breve pausa Nós voltamos já a seguir e voltamos com mais notícias Até já À quarta-feira às 23 horas Boaventura Monsipo junta-se a três grandes mulheres da sociedade Gera-se tudo caça-se tudo para Visão por revisão Para acolher a visão a voz e análise Como é que interpreta este sinal? Sob perspectiva feminina de diversos assuntos na ordem do dia O que ordenamos para fazer é uma pronta ao Estado É preciso cantar muito alto o bem e que esse bem seja real A arma e a guerra não são a forma de resolver os nossos problemas como cidadãos Estão-se a manchar vocês e não há ninguém que vai tapar o sol Os processos são dinâmicos das revoluções Todo mundo está amarrado em algum lugar e acha que é ali onde tem que comer Os políticos têm uma responsabilidade bastante grande Estamos a tocar batuques ninguém está ouvindo É preciso que venha para eles poderem explicar Despolitizar excessivamente o órgão eleitoral o que quer dizer? Opinião no feminino Um país sem história é um país sem futuro Um país sem cultura é um país sem identidade Um mundo sem referências é um mundo sem norte Um país sem ídolos é um país sem referências Já pode ler o jornal do país quando quiser e onde estiver Quer saber como? O primeiro passo é ter aplicação o país Continua com dúvidas Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada Agora acede a sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País Dessa forma poderá aceder a uma versão digital do jornal Assim não deixe de acompanhar todas as edições do jornal O País A verdade como notícia Pois bem Estamos de regresso com as notícias na noite informativa A Universidade Pedagógica Delegação da Beira colocou hoje no mercado de trabalho mais de 600 técnicos superiores São professores e profissionais de áreas sociais e económicas que mostraram-se disponíveis a ajudar o país nos seus desafios Dos 637 graduados que vieram de 29 cursos 34 são mestres em diversas áreas e os restantes 603 são licenciados e mais de metade dos graduados são do sexo feminino Na sua mensagem os graduados começaram por afirmar que o nível que atingiram hoje não é o fim de uma caminhada académica mas sim apenas uma etapa na busca do saber e da valorização do capital humano e comprometeram-se a contribuir na busca de soluções para as dificuldades que o país está a enfrentar Apelamos ainda o encorajamento e diálogo frutífero entre os políticos na busca de soluções para uma paz efetiva duradoura no território nacional Dentro dos graduados destaque vai para o mais velho chá no januário de 61 anos de idade Eu sempre me com uma satisfação grande E ainda o graduado mais novo Elton Chivanguice com apenas 21 anos de idade É 100 mil exangeados 100 mil morados sei lá tudo é muito especial O reitor da Universidade Pedagógica Rogério viver com o apoio de parceiros isso aí todos os países vivem assim o importante é que todas essas questões sejam tratadas de forma correta e legalmente O governo de Sofala que foi representado nesta cerimónia pela diretora de Ciência e Tecnologia Ensino Superior e Técnico Profissional lembrou que neste ano Moçambique celebra a passagem do 30º aniversário da tragédia de Bunzine onde morreu o primeiro presidente de Moçambique Samora Machéu Aquele que considerou a educação do homem como a chave de soluções dos nossos desafios inspirados nos seus ideais devemos continuar cada vez mais unidos e decididos a enfrentar os desafios que nos são impostos pela crise financeira nacional e internacional Estudos recentes indicam que os graduados do ensino superior têm cada vez menos chances de conseguir o seu primeiro emprego no país O programa de Bada Nação desta semana reflete sobre os desafios da empregabilidade dos jovens recém-graduados Em Moçambique pelo menos de acordo com o último inquérito dos orçamentos familiares a situação não é diferente os estudantes os jovens sobretudo mas em geral a população moçambicana em 100 75 dos que não possuem qualquer nível de escolaridade têm emprego e apenas 51 52 têm emprego os que têm acima de nível secundário as mudanças desde 1929 quando a crise de 1929 e apareceu Keynes com a sua fórmula de modo que para que houvesse mais consumo era preciso colocar as pessoas empregadas nesse caso em atendimento a um direito social o emprego no sentido que a pessoa tem algum contrato com os direitos com cartela que chama-se carteira assinada com feiras remuneradas e tudo quanto mais mas nós começamos a assistir desde 1970 para cá uma certa desregulamentação em relação ao emprego e à emergência daquilo que é o trabalho ou seja é preciso explicar aos estudantes que a questão do trabalho enquanto uma categoria social ela ainda é fundamental agora se nós queremos emprego nós podemos ter problemas porque é uma tendência mundial não apenas a tendência de Moçambique o fim do emprego e a emergência da sociedade de trabalho e que acaba com a questão da ocupação então se a juventude quer emprego no sentido clássico do termo poderá ter dificuldades e isso levar a uma frustração a maior parte da demanda principalmente por causa da indústria sabemos que a indústria a agricultura é que empregam mais pessoas quem mais trabalha nessas áreas são pessoas que não fizeram letras e aí perguntamos será que os cursos que nós oferecemos será que os cursos que nós nos candidatamos a fazer são relevantes para contribuir para o crescimento da economia para a produção a perceção que eu tenho é que as pessoas não têm uma preparação de base sólida que lhes confere competências de conhecimento para os níveis subsequentes à outrora havia escolas chamadas de artes e ofícios que formavam os alunos a partir do ensino básico e o jovem não ia para uma área vocacional ia para uma área possível tanto mais que a questão de letras e ciências até era o professor que orientava o aluno qual devia ser a inclinação do aluno e depois dele ter a primeira expectativa no ramo de pensar a curto prazo para o emprego ele já começava a orientar aquilo que pode ser o emprego do sonho este é um programa para ver na íntegra hoje no canal STV Generalista e amanhã às 23 horas no canal STV Notícias portanto o programa já está no ar neste momento no canal STV Generalista a hidroelétrica de Caora Bassa vai criar um site para os bancos buscarem informações para desenhar pacotes de financiamento a pequenas e médias empresas que fornecem serviços ao megaprojeto esta iniciativa faz parte da política de conteúdo local da HCP pois bem esta é a peça que dá conta de que a hidroelétrica de Caora Bassa vai estar neste momento portanto desenhar pacotes de financiamento a pequenas e médias empresas que fornecem serviços ao megaprojeto e a iniciativa faz parte da política de conteúdo local da hidroelétrica de Caora Bassa O site eletrónico da hidroelétrica de Caora Bassa começa a ser montado em 10 dias com o portal de financiamento a HCP pretende facilitar o acesso ao crédito a pequenas e médias empresas bem como o acesso à informação aos bancos atualmente 75% das compras da HCP são feitas em empresas nacionais O portal de financiamento visa essencialmente reduzir a assimetria de informação entre os fornecedores da HCP e os bancos comerciais através da disponibilização de informação em tempo real sobre as adjudicações dos concursos de compra de bens serviços e empreitadas bem como informação relacionada com o historial da performance dos fornecedores com a HCP Para viabilizar o projeto a HCP assinou esta quarta-feira um acordo com os maiores bancos comerciais do país O BCI um dos signatários diz que o acordo é importante para dinamizar a economia nacional Estando ligado a um grande projeto nacional fica a ser bem perceptível que o risco daquela empresa que fornece os serviços ou os produtos é menor porque tem um cliente que é uma entidade muito importante neste caso a HCP que vai seguramente honrar o contrato que vai ter prazos de pagamento estipulados e isso permite mitigar o risco para o banco que quer financiar Logo com menor risco teremos menor taxa de juros e penso que todos temos a ganhar as instituições financeiras porque conhecem melhor os seus clientes e o crédito que estão a conceder A hidroelétrica de Caora Bassa tem um outro portal direcionado aos seus fornecedores criado em 2013 que já conta com mil empresas cadastradas Olhamos agora para as notícias do estrangeiro Os senadores brasileiros decidiram na madrugada de hoje por 59 votos portanto contra 21 levar Dilma Rousseff a julgamento num processo que poderá afastá-la definitivamente da presidência do Brasil As razões pelas quais resultado da votação A votação marcada para esta terça-feira encerra a fase de pronúncia segunda etapa do processo de impeachment e será comandada pelo presidente do federal Ricardo Lewandowski Os senadores vão votar o relatório final do relator António Anastasia do Partido Social Democrata Brasileiro que é favorável à continuidade do processo e que foi aprovado pela Comissão Especial do Impeachment na quinta-feira Na sessão desta terça-feira depois de António Anastasia apresentar o seu relatório os demais senadores terão direito a falar por até 10 minutos cada A acusação e a defesa falarão por último tendo direito a 30 minutos cada ocorrendo depois a votação nominal e aberta por painel eletrônico sendo necessária uma maioria simples para prosseguir com o processo Se o processo prosseguir a acusação tem 48 horas para apresentar um resumo dos argumentos a favor da condenação da presidente e a lista de testemunhas que vão participar da fase final do processo posteriormente a defesa terá o mesmo prazo para apresentar os seus argumentos e as suas testemunhas O presidente do Supremo Tribunal tem que esperar 10 dias para marcar a data do julgamento que deve acontecer no final do mês após os Jogos Olímpicos 2016 do Rio de Janeiro e durar cerca de uma semana Se a presidente brasileira comandado suspenso for condenada nesta última etapa do processo por pelo menos 54 do total de 81 senadores será considerada culpada e perderá o direito de ocupar cargos públicos eleitivos durante 8 anos O movimento a favor de Dilma Rousseff que apelida o impeachment de golpe voltou a realizar protesto esta segunda-feira nas imediações do local onde deverá acontecer a votação sobre o avanço ou não do processo de julgamento Pais de dois norte-americanos mortos em Benghazi na Líbia avançaram esta terça-feira com uma ação judicial contra Hillary Clinton a atual candidata democrata à presidência dos Estados Unidos da América A ação foi interposta pela organização conservadora Freedom Watch em nome de Patricia Smith mãe do diplomata Sian Smith e de Charles Wood pai do segurança Tyron Wood Na convenção republicana de Cleveland a mãe de Smith afirmou que considera Clinton como responsável direta pela morte do filho Os pais acusam Hiller de morte por negligência difamação e angústia emocional Os familiares consideram que Hiller Clinton então secretária de Estado é responsável pelas mortes devido ao tratamento irresponsável de informações confidenciais em e-mails enviados através de um servidor privado Quatro americanos incluindo o embaixador norte-americano Christoph Stephen morreram num ataque que jihadistas realizaram a 11 de setembro de 2012 contra o consulado norte-americano e instalações da CIA em Benghazi O presidente de Portugal Marcelo Rebelo de Sousa deslocou-se esta tarde à Madeira e o primeiro-ministro António Costa segue para o Funchal amanhã para se inteirarem das situações dos incêndios que já causaram pelo menos três mortes Movido por altas temperaturas e ventos fortes que assolam a Ilha da Madeira desde segunda-feira o fogo já atingiu a região de Funchal afetando o centro histórico local além dos três mortos há desaparecidos e vários feridos com gravidade e desalojados de acordo com as autoridades locais cerca de mil pessoas tinham sido deslocadas das suas casas hotéis e hospitais onde estavam a maior parte está abrigada em instalações do exército os restantes foram para o centro cívico de São Martinho muitas casas foram completamente destruídas pelas chamas incluindo vários edifícios alguns emblemáticos como a unidade hoteleira de luxo Chopin Hills os madeirenses vivem momentos difíceis numa altura em que Portugal já começou a receber ajuda internacional o governo de Timor-Leste aprovou a doação de 2 milhões de euros a Portugal para o apoio no combate aos incêndios que já causaram inúmeros estragos ao nível da União Europeia a Itália ficou com a missão de coordenar a missão de combate aos incêndios em Portugal as ajudas começaram a chegar quando as autoridades lusas acionaram formalmente o mecanismo europeu de proteção civil a Espanha já disponibilizou dois aviões os presidentes russo Vladimir Putin e da Turquia Tayyip Erdogan anunciaram esta terça-feira em Moscovo o início de conversações para uma cooperação estratégica a nível político e comercial os dois países estão no centro das críticas ocidentais por causa das suas políticas internas e regionais A Rússia sofre censões da União Europeia depois da intervenção na Ucrânia e da anexação da Península da Crimeia Já a Turquia é alvo de críticas depois da tentativa de golpe de Estado de 15 de julho de 2016 Em causa está o tratamento dado aos que Erdogan acusa de responsabilidade pelo golpe Em conexão com o caso mais de 40 jornalistas foram detidos A União Europeia definiu a reação do presidente turco como violações dos direitos humanos e ataques à liberdade de expressão O presidente da Federação Russa foi dos primeiros líderes mundiais a telefonar a Tayyip Erdogan depois da tentativa de golpe felicitando o líder turco pelo falhanço dos opositores Putin refere-se ao presidente e ao governo turcos como amigos e diz que o importante é olhar para frente O encontro assume-se como uma nova etapa nas relações políticas entre a Rússia e a Turquia mas também como o início de novas relações económicas comerciais e financeiras O governo de Sofala acaba de envolver o Conselho Municipal da Beira nos preparativos do 9º Festival Nacional da Cultura que terá lugar em finais deste mês nas cidades da Beira e do Dondo envolvendo centenas de artistas de todo o país Quando faltam cerca de duas semanas para o ranking do 9º Festival de Cultura que terá lugar em Sofala intensificam-se os preparativos atinentes a esta mega festa nesta segunda-feira o governo de Sofala e o Conselho Municipal da Beira estiveram reunidos para harmonizar os preparativos em curso do Festival em Alusão cujo lançamento será efetuado pelo chefe do Estado que na altura estará a terminar uma visita de trabalho em Sofala Nós como governo provincial especialmente sua excelência governadora da província saiu bastante satisfeita deste encontro Apresentamos como governo provincial algumas preocupações que pensamos nós que o município deverá acautelar que é a questão por exemplo da limpeza em si da cidade da Beira o tapamento de buracos em algumas vias de acesso sobretudo aquelas que vamos usar durante estes eventos para além também de uma articulação muito mais afincada entre o governo provincial e o município na perspectiva de nós garantirmos todas as condições que forem necessárias para que estes dois eventos sejam de facto um momento de festa O Conselho Municipal da Beira garantiu que continuará a disponibilizar todo o apoio necessário para que o Festival de Cultura seja uma verdadeira festa e símbolo de unidade nacional Como pode imaginar há problema da ornamentação há problema dos arranjos dos sinais de identificação dos sinais verticais há problema das estradas há espaços de lazer que devem ser providenciados Portanto, tudo que é a inclusão do movimento associativo cultural tudo aquilo que é interesse de diversão para aqueles que vão nos visitar deve estar aprumado Portanto, é importante que o Conselho Municipal garante que isso tudo seja possível Quando as pessoas procuram aproximar temos que agradecer e louvar e é isso que nós estamos a fazer porque afinal de contas em conjunto podemos erguer um bom festival cultural Refere-se que o Festival Nacional de Cultura decorrerá entre os dias 24 e 28 do presente mês nas cidades da Beira e Dondo na província de Sofala E no desporto mais de 60 pilotos entre eles nacionais e estrangeiros juntaram-se no último fim de semana na cidade da Beira num torneio internacional de motocross organizado pelo Motor Club da Beira visava para além de troca de experiência capacitar pilotos nacionais em eventos de género Os beirenses viveram momentos eufóricos e ímpar no último fim de semana pois poderam assistir ao vivo uma prova de motocross envolvendo pilotos nacionais e estrangeiros entre eles do Motor Club da Beira da ATCM do Zimbábue da África do Sul e do Portugal O torneio contou com várias categorias nos sêniores a prova foi dominada pelo zimbabueano Joiden Aschel que por sinal é campeão africano desta modalidade foi uma competição muito interessante sentindo o seio dos pilotos moçambicanos uma grande entrega que poderá levá-los a patamares muito altos é importante que os mesmos se empenhem bastante se assim o fizerem vão chegar muito longe as categorias as categorias inferiores foram conquistadas pelos nacionais Marília Isavis e Tiago Estevam foi uma prova boa e eu caí mas ok consegui fantástico é um sentimento muito bom os organizadores do evento consideraram que o mesmo esteve acima das expectativas e que vai contribuir bastante para os pilotos nacionais ganharem outras experiências mais de 60 pilotos sem pista um verdadeiro recorde a nível da nossa pista portanto tivemos 60 pilotos que representam 4 países importa referir que a prova foi antecedida de formação dos comissários de pistas que esteve a cargo da ATCM os organizadores garantiram que ainda este ano a cidade da Beira poderá acolher outras provas de género recuperámos uma das notícias de destaque nesta noite informativa preços de produtos e serviços voltaram-se